Olá, bom dia. No Sertão Alagoano, o presidente Jair Bolsonaro inaugura sistema de abastecimento de água que vai beneficiar mais de 113 mil pessoas. Você vai ver também como está sendo a visita do vice-presidente Hamilton Mourão e autoridades estrangeiras na Amazônia. E ainda, poupança social ultrapassa a marca de 100 milhões de contas abertas e inclui milhões de brasileiros no sistema bancário. Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje um sistema de abastecimento de água em Piranhas, Alagoas. E o canal do Sertão Alagoano vai receber recursos para a continuidade das obras do quarto trecho do projeto. O repórter Maurício de Almeida foi conhecer a obra. Regar a plantação com água abundante era algo impossível para o agricultor José Laércio. Ele mora na cidade de Piranhas, no alto sertão de Alagoas. Até bem pouco tempo atrás, ele precisava andar 36 quilômetros para conseguir água. Uma situação que mudou com o canal do Sertão Alagoano. Muitas coisas mudaram, porque a gente não plantava só para uma época do inverno. E agora o cara planta o horário que quiser, porque as águas estão aí, né? Aí só é resolver plantar a roça, planta. O verão todo e o que queira. O canal do Sertão Alagoano utiliza a água do Rio São Francisco para abastecer a área rural de 42 municípios. Ele tem 250 quilômetros e ao todo beneficiará um milhão de pessoas. O governo federal já investiu 12 milhões de reais na quarta fase da obra. E agora vai liberar mais 14 milhões e 800 mil reais para o projeto. Tudo para garantir o fornecimento de água para a população numa região atingida pela seca. Os outros trechos do canal, que já estão em operação, abastecem 228 mil pessoas nos municípios da região do Alto Sertão. Já são registradas mais de 500 captações para produtores agrícolas, atividade pecuária e comunidades rurais. Palmir Santana, que há 40 anos mora em Piranhas e trabalhou na construção do canal, diz que a região mudou completamente depois da chegada da água. Vai alavancar o nosso dia a dia, né? Melhoria de vida. A gente vai plantar, a gente só plantava milho e feijão. Agora a gente vai plantar um quiabo, vai plantar um feijão de corda, feijão de arranca. Já plantar, vai melhorar. A gente pode irrigar uma palma, pode irrigar tudo aqui. Vai melhorar 100% no nosso sertão. 105 milhões. Esse é o número de poupanças sociais criadas pela Caixa. A medida, criada inicialmente para os pagamentos do auxílio emergencial, promoveu também a inclusão de brasileiros ao sistema bancário. É por meio da conta social digital, com o aplicativo Caixa Tem, que a Ana Cristina, que mora em Coroatá, no Maranhão, paga as contas de casa desde que começou a receber o auxílio emergencial. Eu pago todas as minhas contas, conta de luz, conta de água, outras contas também, eu pago tudo pelo Caixa Tem. Quando eu quero ir no mercado fazer compras, eu também utilizo o Caixa Tem. Eu não preciso tirar o dinheiro de lá para fazer as compras. Com o Caixa Tem, assim como a Ana Cristina, outras 34 milhões de pessoas que não tinham conta corrente em nenhum banco, passaram a ter. No total, 105 milhões de poupanças sociais digitais já foram criadas desde o início da pandemia do coronavírus. A marca foi celebrada em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Mais do que atendia quem necessitava. Os senhores evitaram que problemas sociais graves viessem a acontecer no Brasil. Entre as vantagens da conta social digital está a isenção de tarifa de manutenção. A conta, mesmo com o fim do auxílio emergencial, poderá continuar a ser utilizada, inclusive para recebimento de benefícios sociais e previdenciários. Saímos buscando esses brasileiros e digitalizamos 64, 65, 67 milhões de brasileiros em pouquíssimo tempo e a engrenagem funcionou. Após o fim do auxílio emergencial, a Caixa Econômica irá lançar um programa de microcrédito. Mais de 10 milhões de brasileiros, pelo menos 10, serão inseridos no microcrédito após o auxílio. Isso por determinação nossa matematicamente. Pode até ser mais, mas o que nós vamos fazer é utilizar esse banco digital para emprestar 500 até mil reais com taxas muito menores. O Ministério das Comunicações entregou no Piauí antenas de Wi-Fi. O programa leva internet de graça a comunidades distantes. As comunidades de sete municípios do Piauí passam a ter acesso à internet gratuita e ilimitada a partir desta quarta-feira. O Ministério das Comunicações entregou mais 10 pontos de internet que foram instalados em Piripiri, Pedro II, Picos, Parnaíba, Oeiras, Floriano e Teresina. O Piauí é o quarto estado brasileiro a receber o programa. São 12 mil pontos de internet já no Brasil, a maioria na região norte e nordeste, que são os lugares, as regiões que têm maior deficiência de internet. Então, nesses pontos aí, nós levamos a maioria para escolas rurais. Só no Piauí já foram 465 antenas instaladas. O mesmo sistema já foi anunciado para os estados do Maranhão e Rio Grande do Norte e também para a Ilha do Marajó. As conexões são via fibra ótica ou por satélite, com antena da Telebrás, e oferece internet rápida para escolas, unidades de saúde e comunidades indígenas. Segundo o Fábio Fari, a pandemia reforçou a importância do acesso à internet no Brasil. São 40 milhões de pessoas que não têm internet ainda. Nós vimos na pandemia a importância que a internet tem, virou um serviço essencial para o Brasil. As pessoas estudando de casa, trabalhando de casa, em home office, visitando muitos parentes mais velhos que moram em outras cidades, que não podiam ter contato via internet. imagina essas pessoas que não têm acesso. Foram divulgados os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB 2019. O método serve para medir o conhecimento dos estudantes. De acordo com as escalas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que tem oito níveis de referência, 55% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental estão no nível 5 de compreensão em língua portuguesa. 4,6% estão abaixo do nível 1 e 5% estão no maior nível, o 8. Já quando o assunto é matemática, a maioria está no nível 4. Os dados são resultados de testes amostrais do SAEB 2019. O nível 1 é um desempenho maior ou igual a 650 e menor que 675. Isso até o nível 8, que é o desempenho maior nível dessa escala, que é o desempenho maior ou igual a 825. O levantamento também foi feito com os estudantes do nono ano para saber o grau de compreensão do conteúdo lecionado em ciências humanas e da natureza. 30% dos alunos estão entre as escalas 4 e 9 em ciências humanas e o mesmo ocorre quando se trata da disciplina ciências da natureza. A avaliação foi realizada pelo INEP por meio de testes e questionários. Os dados do SAEB, dessa forma, até hoje contribuem decisivamente para viabilizar ações no âmbito das políticas públicas visando a contínua melhoria de qualidade educacional. O ministro do Desenvolvimento Regional falou nesta quarta-feira à Comissão Temporária Externa do Senado que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal. Sobre os incêndios que afetaram o Pantanal nos últimos meses, o ministro Rogério Marinho afirmou aos senadores que já liberou quase 47 milhões de reais para ações de combate às queimadas nos dois estados. Foram 20 milhões para despesas com brigadistas, 19 milhões para o ICMBio e 6 milhões de reais para a reconstrução de pontes destruídas. Mas além de apagar o fogo, o ministro defendeu o investimento na prevenção. Que permitam que, se caso ocorra um problema no futuro, que é natural que aconteça, dado as próprias condições climáticas, geográficas, históricas, que eles sejam em uma proporção muito menor. Entre as medidas a serem adotadas, segundo Marinho, estão a criação de um programa de revitalização de bacias e proteção das nascentes na região do rio Taquari, no Mato Grosso do Sul, até o fim do ano. São obras e projetos que dizem respeito à questão da sustentabilidade, ou seja, da questão da integração das populações ribeirinhas para que aquelas pessoas que vivem nos perímetros das bacias hidrográficas possam conviver de forma sustentável com o rio e com seus afluentes. E o desenvolvimento sustentável no norte do país é tema do Fórum Internacional Amazônia Mais 21. Em pauta, o crescimento econômico da região e a valorização das comunidades locais. Equilibrar a preservação com o crescimento econômico é o grande desafio dos governantes. O Fórum Internacional Amazônia Mais 21 vem debatendo a questão. É fácil de falar desenvolvimento econômico, social, preservação ambiental, mas colocar isso em prática é uma coisa que exige muito trabalho, exige muita dedicação de todos. Para o Ministério do Meio Ambiente, uma alternativa é remunerar quem cuida da floresta. Pela primeira vez, financiamentos internacionais de clima baseado em redução de emissões vão chegar aos pequenos produtores e às comunidades que preservam a floresta. Mais de 20 milhões de brasileiros vivem na região amazônica e o governo quer unir a ciência e a tecnologia ao setor produtivo local e aos saberes daquela população. Para isso, a gente precisa de pesquisa, ciência e tecnologia de forma prática, operando dentro da Amazônia. Vamos ver agora como está sendo a visita dos embaixadores estrangeiros à Amazônia. O governo brasileiro apresenta a região a eles. No primeiro dia, a comitiva desembarcou em Manaus. Doze embaixadores e diplomatas de países europeus e sul-americanos conhecem de perto a situação do desmatamento e as ações dos órgãos de fiscalização na região amazônica. O ponto focal é eles verem com seus próprios olhos e poderem tirar suas conclusões. Na parte da manhã, o vice-presidente-general Hamilton Mourão veio com a comitiva de diplomatas ao zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Há aqui mais de 130 animais de 40 espécies diferentes, todos eles resgatados de crimes ambientais. Onças, macacos, tartarugas e várias espécies de aves chegam aqui e recebem todos os cuidados para serem devolvidos à natureza ou levados para zoológicos de todo o país. Feito num quartel do Exército, que é um centro de instrução de guerra na selva, onde são formados os melhores igrejas de selva do mundo, a gente ainda tem essa expertise de cuidado na manutenção da nossa fauna amazônica. Isso é sensacional para os sigues. A tarde foi a vez de mostrar como o Brasil fiscaliza e monitora a gigantesca área da floresta. Aqui eles conheceram modernos sistemas de radares e uma gama de aparatos tecnológicos que enviam relatórios semanais para que os órgãos de fiscalização possam atuar em pontos de desmatamento. Segundo Mourão, os embaixadores devem sobrevoar esses locais, além de conhecer a realidade da região e dos moradores. De verificar como é que se combate aqui a questão da ilegalidade em termos de madeira sendo extraída de forma ilegal, como é que a Polícia Federal opera e irão à Amazônia profunda, aquela Amazônia que não aparece nunca e que é aquela que está dentro dos 84% que estão preservados. A comitiva hoje irá ao município de Iranduba para conhecer o projeto de colonização Bela Vista, um modelo de assentamento em que os moradores conservam a floresta. Eles também farão um passeio pelo Rio Negro e Rio Solimões e visitam o Laboratório de Investigação de Crimes Ambientais da Polícia Federal no Estado. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí